5º Domingo da Páscoa, 19 de maio de 2019 Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 13, versículos do 31 ao 33a e o 34 e 35 Depois que Judas saiu do cenáculo, disse a Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor No início de sua vida pública, muitos se perguntavam em relação a Jesus, de onde lhe vem essa sabedoria? Houve mesmo que em séculos depois imaginasse que Jesus, dos 12 aos 30 anos, tivesse viajado para o Oriente em busca de conhecimentos. Os santos padres falavam das sementes do verbo, nos diferentes povos. Jesus assumiu parte da sabedoria do seu tempo, no entanto, algumas posições são suas, inteiramente suas. E isto, especialmente no amor, que ele classifica como o meu mandamento. Ele pede não apenas para perdoarmos, mas para amarmos o inimigo e estabelece para o amor uma dialética impressionante. Ele ama e é amado pelo Pai e ama os discípulos com o mesmo amor. Estes, por sua vez, devem amar-se uns aos outros. O nosso amor é pequeno, deixemo-nos amar por Deus. Amém.